Alfa e ômega, te adoro, meu Senhor. Tu és Dio do Lombo, és o Alfa e ômega. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. E eu te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te damos toda a glória. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. E me adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Te adoro, meu Senhor, tu és Dio do Lombo. Amém. Amém.